E tem um capítulo também de terapia cognitiva, ativação comportamental na terapia cognitiva, que o Clóvis ainda deu um feedback. Olha, o livro de vocês é bem inclusivo, porque vocês dedicaram um capítulo para conversar com os terapeutas cognitivos, só contextualizando rapidamente aqui. O primeiro componente da terapia cognitiva, do BEC para depressão, é o componente de ativação comportamental. Só que o nosso livro de ativação comportamental era ativação comportamental pura, né? Então a gente dá dicas ali, e estabelece a conversa histórica, né? Com a terapia do BEC. Porém, a gente tenta dar subsídios para que o clínico de origem da tradição cognitiva possa utilizar mais, vamos falar, estándares, mais padrão, que seria, no caso a nossa, que a gente está apresentando no livro, é de forma a turbinar esse componente da TCC dele. Então o Clóvis também, com base nesse capítulo, falou o livro de vocês inclusivo. E muitos professores aqui da PUC gostaram, se sentiram, de certa forma, acolhidos pelo que vocês escreveram, né? Não é igrejinha de berço.